E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Pelo sistema proporcional de eleições, escolhemos vereadores e deputados estaduais, distritais, no caso do Distrito Federal, e os deputados federais. Aqui não basta chegar na frente, ter mais votos, pois a lógica não é individual, ela é coletiva. Num sistema proporcional, é necessário que tenhamos em disputa um conjunto de vagas. Quantos são os eleitos por partido? Quem são estes escolhidos? Se um Estado elege 10 deputados federais e um partido, com seus candidatos e votos de legenda, tiver 10% dos votos, ele deverá ficar com o total de vagas proporcional a esse volume de votos. Entendeu? Percebe? Se temos 10 vagas e um partido tem 10% dos votos, ele ficará com 10% de 10, ou seja, ele terá um deputado eleito. E esse deputado será o primeiro colocado na lista desse partido. Esse é o sistema proporcional, um jogo coletivo, proporcional ao tamanho do desejo dos eleitores. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixo o aplicativo, a consciência política começa pelo conhecimento. Música 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 Obrigado.